Música Quero chamar para compro a mesa meu amigo, meu irmão, Márcio Garcia, assessor especial do governador Cláudio Castro, comissário de polícia, um grande aliado nas questões relacionadas a concurso público e servidor. Deputada Marta Rocha, que o gabinete deputado avisou que ela está subindo. Quero agradecer a presença do Tenente Coronel Carvalho, diretor de pessoal, Tenente Coronel Chalvé, assessor parlamentar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Marcos Moraes, diretor do DGP, obrigado, Coronel, e chamá-los para compor a mesa conosco. Agradecer a todos os presentes, a todas as representações do concurso. E queria ver, Márcio, se a gente faz uma dinâmica aqui, para não estender a audiência e a gente ser bastante objetivo. Vejo, já reconheço aqui, várias representações de vários concursos. Se puder, cada um de cada concurso, fazer uso da palavra aqui por três minutos, cada representação, é bom que a gente já consegue estabelecer aqui um critério de quais concursos a gente está falando e tornar mais claro aqui para a gente, refrescar a nossa memória de cada embrólio que está acontecendo efetivamente. Então, se vocês puderem já iniciar dessa forma, eu acho produtivo, antes de passar a palavra aos demais membros da mesa, porque a gente já inicia os trabalhos já sabendo exatamente a dinâmica aqui de cada concurso. Então, se alguém quiser se voluntariar aí para falar por cada concurso, vamos organizar uma... Pedir só para a gente respeitar o tempo, para não ficar, porque são vários concursos, para não ficar muito grande a fala e que a gente possa otimizar o tempo. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer ao deputado Rodrigo Amorim pelo excelente trabalho feito à comissão de servidores, todos dessa honrosa mesa. Deputado, conforme foi acordado na última audiência pública, sobre a frente de trabalho, desde que o coronel, o comandante-geral Leandro Monteiro, ele reconhece o erro da corporação dos concursados de bombeiros de 2002. Nós temos um processo administrativo com deferimento, do ofício 164-2012, com um parecer da PGE. E gostaria de, com todo respeito, a gente dar entrada nessa frente de trabalho para que possamos desmembrar todos esses processos, para encaminhar, para que possamos apagar esse passado negro e sombrio em nossas vidas. Fica aqui nosso agradecimento à Comissão de Concurso do Bombeiro de 2002. Aqui tem todo um relatório a ser falado, tudo por escrito. E agradeço mais uma vez todos vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, seja bem-vindo novamente. Pode? Obrigado. Bora. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wellington Campos. Sou representante dos técnicos de enfermagem. Concurso de 2014. Cabo os técnicos de enfermagem. O que aconteceu? Vamos direto, para não gastar muito tempo. O nosso concurso teve um probleminha, diário oficial, de que no diário oficial do dia 3 de julho não aparecem 12 candidatos. Sendo que, teoricamente, seria fácil de ser resolvido desde 2014, tendo em vista que o diário oficial de homologação, de inscrição, tem os 12 candidatos. Diário oficial de homologação, de notas e aprovados, e classificação, tem os 12 candidatos. Então, desde 2014, a gente está sofrendo com isso, com a exclusão desses 12 candidatos. A gente não vê interesse nenhum de ninguém, a não ser o nosso, é claro, de consertar isso. E, até hoje, a gente está sendo sacrificado, inclusive, acusado de fraude. A gente ouviu isso em uma audiência pública com o comandante. Quer dizer, o meu nome é um dos 12 que não está na lista, que não está no diário oficial. Eu não teria feito fraude, estaria colocando a minha cara aqui, pedindo para que consertasse um diário oficial. Esse é um dos grandes problemas que tem prejudicado os concursados técnicos de enfermagem. Não tem 12. Justamente, os 12 da Ampla, que foram convocados de início para o TAF. Lembrando, que esse diário oficial é de 3 de julho. nós fomos convocados, todos, 70 candidatos, inclusive os 12, no dia 10 de julho para o TAF. No dia 24 de julho, fomos, os aprovados, inclusive os 12, fomos aprovados no TAF. No dia 24 de julho, fomos convocados para o exame de saúde. Fomos aprovados em agosto e convocados para o exame documental. Entregamos todos esses 12 que estão exclusos lá no diário oficial de 3 de julho, foram aprovados em todas as etapas, mesmo depois da publicação, mesmo depois da publicação de 3 de julho, que a gente não estava. Como assim? Difícil de entender, mas fizemos tudo. Fizemos. Indiferente de situações que tiveram no corpo de bombeiro, de que pessoas que não fizeram prova, a gente tem como provar que fizemos a prova, temos como provar que fomos aprovados na prova, fomos aprovados no teste físico, fomos aprovados no teste médico do exame de saúde, e fomos aprovados no documental. Então, hoje, somos 37 num todo que fizemos todos os processos. Quer dizer, difícil de entender por que não fazer a republicação desse Diário Oficial tendo base que o nosso nome, tudo nosso, está lá nos Diários Oficiais anteriores. Está claro. A gente só pede que seja consertado isso, o Diário Oficial, mais uma vez, o deputado sabe, a gente já falou sobre isso, que poderia ser feita a republicação do Diário Oficial com o nome dos 12. E outra coisa, hoje o bombeiro, pelo menos há dois anos atrás, o déficit de cabos técnicos de enfermagem era de 1.100. Não vamos entrar nesse aspecto, nenhum concurso sobre déficit operacional que precisa e que todo mundo já sabe. Sim, mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar à falta de interesse de compor a categoria. Vou te pedir um favor a todos os concursos. Vamos a ter as questões jurídicas ali, o que teve, o que não teve. Não entrar na cena da falta de interesse, quantitativo, déficit operacional. Quero anunciar, antes da gente concluir aqui, a presença da deputada Marta Rocha, aqui eu peço uma salva de palmas, porque a deputada Marta Rocha talvez seja a única deputada que está ao meu lado na questão do concurso. Em todas as pautas, ela tem estado ao lado em todas as questões. Tem sido uma grande aliada, não só em relação ao bombeiro, mas todas as outras demandas relacionadas aos servidores. tem sido uma grande, grande aliada de fato, atenta, atenciosa, zelosa, e o gabinete dela tem contribuído muito conosco e vice-versa em todas as pautas. Não é à toa que a cláusula de barreira a gente fez junto e outras demandas também. Então, não é de surpreender ninguém dentre 70 deputados terem dois aqui, justamente eu e a deputada Marta Rocha. Então, obrigado pela presença mais uma vez. Rodrigo, só para fechar, só para concluir, quando eu falei, sim, para concluir a respeito do Edef, foi feito, tem um SEI acontecendo, autorizativo, que foi aprovado em todas as instâncias, autorizando a convocação de pelo menos os 37 que já fizeram todas as etapas. Está inconclusivo, não sei, porque não aparece mais para a gente. E a gente só queria saber, se tem necessidade, tem todos aprovados, por que não convocar? Perfeito. Deputado, a gente fez um apanhado aqui, com três minutos para cada concurso, para que a gente possa ambientar, refrescar ali a memória, embora todos já saibam, mas para saber exatamente sobre quais concursos a gente está fazendo, porque o Corpo de Bombeiros são muitos concursos quebrados, sem solução. Bom dia a todos. Bom dia. Eu me chamo Matheus Barbosa, Pia Montes, e eu vou fazer um breve resumo objetivo e sucinto. Obrigado. Com relação ao absurdo do caso do CFO 2021, concursos de oficiais, e seria bem breve, inclusive, objetivo ao ponto de deixar um QR Code para cada um aí, basta apontar a câmera do celular e todos os documentos que eu vou citar aqui, que eu vou ler, inclusive, se permitirem futuramente, tudo aí grifado e prontamente exposto para os senhores. É o seguinte, o CFO, eu vou relembrar para todo mundo do concurso, o CFO é um concurso que é anual, tem 50 vagas para o Corpo de Bombeiros, para os oficiais, e no CFO 2021 tiveram inicialmente 25 vagas e tiveram 100 redações corrigidas, a cláusula de barreira, aí tem 1.5, 1.6 do edital complementar, e aí corrigiram 100 redações e esses 100 candidatos tiveram as etapas subsequentes internas da corporação, que é o TAF, o exame de saúde, enfim. No final, teve uma lista de aprovados em todas as etapas do certame, e aí prorrogaram prazos de validade, e dentro dessa prorrogação houve o despacho do governador, a autorização da SEDEC, para novas 23 vagas para a cadeia de bombeiro militar. Acontece que só tinham 12 candidatos em cadastro de reserva, ou seja, o meio jurídico, a única resposta que havia era chamar os 12 e acabou. E aí o que acontece é que houve uma interpretação errônea por parte do Corpo de Bombeiros de que deveriam corrigir mais redações, sendo que os candidatos que não tiveram a redação corrigida inicialmente estariam eliminados pelo item 1.5 e 1.6 do edital do concurso, que é a lei do concurso. A lei do concurso tem que ser respeitada. Em 1.6, serão corrigidas quatro vezes o número de vagas e redações. E aí pensaram que surgiram novas vagas, tem que corrigir mais quatro vezes o número de vagas. Só que aí tem o item 1.6 que é bem claro, fala que os candidatos que não tiveram suas redações corrigidas serão considerados eliminados. Ou seja, quem não teve a redação ou seja, houve violação digitalícia. Ponto. Isso é um fato. Houve violação digital. E nós não fomos chamados dentro do prazo de validade em função de um erro por parte da administração pública. Ou seja, eu só quero que o erro seja reconhecido, porque a UERJ reconheceu já. Inclusive, a procuradoria da UERJ foi a favor da gente. Os procuradores, o procurador geral da UERJ, a procuradora da UERJ, todos foram a favor. Eles falaram que só poderiam aprovar e chamar candidatos já aprovados e que os outros estavam eliminados. Tem o Ministério Público numa ação judicial, já foi preparado também, o promotor. Reconheceu o erro administrativo. Ou seja, houve erro. Foi feito o pedido do Corpo de Bombeiros para a UERJ corrigir mais redações. Basta reconhecer o erro. Entendeu? Eu acho que é basicamente isso. Eu espero que o erro seja reconhecido oficialmente por parte do Corpo de Bombeiros, porque a UERJ já foi a favor, já falou que poderia chamar a gente. E aí eu vou falar de um grande entrave que foi criado, que a princípio tudo estava favorável para chamar a gente. Só que aí a gente pediu um parecer para a procuradora da SEDEC para dar viabilidade jurídica para os coronéis chamarem a gente. Só que aí a procuradora da UERJ fez um parecer que me parece de idolo e má-fé. Me parece idolo e má-fé. Aparenta. Da SEDEC. Da SEDEC. Me parece idolo e má-fé. É porque tem inverdades. Eu posso ter o prazer de contra-argumentar os fatos solicitados. Ela falou que não poderia chamar a gente porque não havia tempo hábil, porque haviam cinco, três dias úteis para chamar a gente primeiro. Se considera os dias corridos. É porque a gente está na etapa equivalente da adaptação. É dia corrido, não é dia útil. Já é um equívoco dela. Ela fala que não havia tempo hábil, ou seja, havia cinco dias corridos. Qual o tempo hábil para convocar um candidato remanescente dentro do prazo de validade que se enquadra na questão da adaptação? Fala mais alto. Obrigado. Cinco dias, então, é tempo hábil? Já cai por terra o argumento da procuradora. Ué, é um absurdo. É um absurdo isso. Qualquer um que entende minimamente direito administrativo sabe que houveram várias falhas, vários erros que precisam ser sanados. A administração pública tem total capacidade de rever seus atos quando acontece de forma errónea e quando há oficialmente o erro admitido. O único problema é que não houve o reconhecimento desse erro. Por isso que a gente está estagnado. A UERJ reconheceu. O diretor de seleção acadêmica da UERJ, Gustavo Klauser, afirmou já que houve erro administrativo, que corrigiram redações de candidatos eliminados porque o corpo de bombeiros solicitou em tempo recorde para a UERJ corrigir novas redações por meio de WhatsApp e telefonema. Ou seja, não foi nem para o processo ser porque realmente não dava tempo. Mas aí, o CBMERJ vai reconhecer o erro. E se reconhecer? Vão chamar a gente? Porque já está tendo outro concurso agora, CFL 2023. Já pediram 50 vagas agora para o outro concurso também. Aí, ao parecer negativo, parte da SEDEC. Pareceria esse que está equivocado. A UERJ foi a favor, o promotor do Ministério Público foi a favor, só a procuradora da SEDEC que parece que não tem interesse em chamar, aí fez um parecer que aparenta de dólar e má fé, porque aparenta mesmo. E é isso. Ah, inclusive, um fato que eu acho que é bem importante, ia ter reclassificação dos candidatos. Além de corrigir em redação os candidatos eliminados, ia ter reclassificação, iam reclassificar, alterar a ordem da listagem de classificação dos candidatos, reclassificar a gente com os eliminados. Enfim, erro atrás de erro e eu gostaria de saber se futuramente eu vou poder vir aqui e falar mais um pouco, porque eu queria ler alguns pequenos trechos bem curtinhos e no final fazer uma lista de questionamentos que eu acho que vai resultar em uma resposta objetiva que seria nos convocar. Porque a lista de perguntas que eu vou fazer é que eu não gosto só de falar, eu gostaria de ouvir por parte da corporação a resposta, entendeu? Porque da última audiência eu falei, tudo bem? É esse o objetivo. É dar um apanhado até para ambientar todos aqui em que pé está cada concurso, depois a gente interagir com a corporação. Perfeito. Então vou deixar para depois. E deixar claro, só para posicionar também, eu tive uma reunião com a Procuradoria Geral da UERJ, com os procuradores, que de fato assiste Razão, você tem razão, eles reconheceram o erro, que é óbvio, absolutamente fácil de reconhecer, não precisa ser nenhum gênio. E deixando muito claro, o procurador não manda nada. O procurador não tem o poder de mandar absolutamente nada, ele pode opinar. Parecia meramente opinativo. Opinativo. Ele não tem poder para mandar em absolutamente nada. Ainda mais não parecer esdrúxulo como esse aí que eu tive acesso. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa. Meu nome é Diego Camargo e eu sou representante do concurso de soldado combatente, Corpo de Bombeiros 2014. E vou ser simples objetivo também, não tenho muito o que falar, todos já conhecem a história de todos, de cada um aqui. na última audiência foi bem claro, não na última, que infelizmente o CBMS não compareceu, mas na outra. Foi na última. Foi falado que o nosso concurso seria teoricamente mais fácil de resolver de todos eles, porque já tinha sido convocado a última galera, já tinha lista, enfim, tudo mais. Então, eu só estou aqui só para pedir realmente para que possa dar o andamento em todas essas questões, porque a gente sabe, não vou entrar nessa questão de déficit, mas a gente sabe como é que o Corpo de Bombeiros está e está aqui o meu apelo da galera do Soldado Combatente para que isso possa ser resolvido e a gente conta com o CBmerge aí nessa caminhada. Só isso. Obrigado. Obrigado, Diego. 2012. Bom dia a todos aí. Meu nome é Amadeu Pérez, sou do concurso de motorista 2012. Primeiramente, eu quero agradecer a todos aqui o gabinete do deputado Rodrigo Morim, da doutora Marta Rocha, demais funcionários do governo, militares, e todos aqui presentes, independente de que BEM somos um só. Agora, vamos à questão do concurso de motorista 2012. O concurso foi realizado em 2012, sem vagas, o Corpo do Bombeiro chamou 400, 20% de cota, e o andamento do concurso foi indo e tal. no final, no final sobrou, se eu não me engano, 111 vagas excedentes. Os excedentes foram 111, ficaram fora das 100 vagas. E o tempo foi passando, o Corpo do Bombeiro pediu mais 240 motoristas, só foi aprovado 180. Já tinha 111 excedentes. O que o Corpo do Bombeiro fez? Pegou a relação de aprovados da banca e chamou mais 150 para o TAF. Depois, chamou de novo mais 50 utilizando a lista de aprovados, para poder compor as 180 vagas aprovadas pelo governo. E pegou os 111, junto com a galera dos 150 que foram convocados, para preencher as 180 vagas. Beleza, foi preenchido em 2014. sobrou 17 excedentes. E o tempo foi passando, a gente lutando para ter mais convocações, aprovado, e saiu depois aprovado 300 vagas. Seria 200 para combatente, 100 para motorista. Então a gente estava tranquilo, para utilizar a lista de aprovado, vai chamar novamente, já tem 17 excedentes e vai dar continuidade. Só que aí o Corpo do Bombeiro só convocou quem? só os excedentes. Só os 17, que na verdade só foram 13. Por quê? Porque alguns ganharam na justiça e conseguiram entrar antes. Beleza. Só que aí a gente buscou aqui no gabinete soluções, porque não convocou, porque não continuou chamando-nos aprovados pela lista de aprovado. desculpa, aí a gente ficou sabendo o seguinte, que o Corpo do Bombeiro não tinha lista de aprovado. A gente tinha tudo, entregou, amostrou tudo em uma audiência para o oficial do bombeiro, amostrando desde o início, até o edital, até a última chamada, isso ficou para ser avaliado. A veracidade, na época, até eu falei com a deputada, falei assim, a gente não está aqui para inventar nada, essa lista foi pega no site da organizadora do concurso, pode passar por uma perícia ou verificar a veracidade, a gente não está aqui para inventar nada. Só que a gente ficou aguardando acontecer isso, só que até hoje não aconteceu, senhores. Está parado, a gente já procurou a banca, não conseguiu o contato com a banca para saber como é que está e tudo, então a gente correu atrás dos gabinetes e foram feitos o seguinte, vamos aguardar, aí veio a palavra do TAC, solicitar a banca que entregue o corpo do bombeiro, para o bombeiro avaliar e ver direitinho e continuar a convocação, só que até agora a gente não tem resposta disso. A doutora Patrícia encaminhou um ofício para o Ministério Público, informando tudo, o Ministério Público notificou a banca, só que até agora a gente não tem resposta da banca se entregou ou não entregou a lista de aprovado, se o corpo do bombeiro tem essa lista de aprovado, entendeu? A gente só quer o seguinte, a gente só quer ser convocado, gente, acho que a maioria das QBMs é que está em busca disso, a gente não quer briga com ninguém, com o corpo do bombeiro nem nada, somos pais e mães de família, todo mundo aqui sabe, e a gente está nesse aguardo, a gente não sabe como vai desenrolar isso daí, então a gente quer saber do corpo do bombeiro por que ainda não chamou e o que está dificultando a nossa chamada, sendo que a gente não tem culpa de nada, a gente fez inscrição, estudou, fez a prova e tudo, então o que acontece? Ou a banca ou o corpo do bombeiro tem que dar uma resposta para a gente, independente de concurso, entendeu? Que não pode a gente aqui, há anos, lutando, lutando, e não tem nenhuma resposta, senhores, seja guarda-vida, combatente, oficiais aí do concurso, do CFO, poxa, eu acho, no meu ver, uma covardia, com cada pai e mãe de família que está aqui, entendeu? Pô, a gente não aguenta mais, a gente é pai de família, vocês também são pai de família, eu não estou culpando vocês, nem ninguém, a gente tem que buscar o quê? Uma solução. E a gente está buscando aqui, independente de concurso, o corpo do bombeiro fala, a gente pode chamar esse concurso por isso, a gente não pode chamar esse por esse, por essa situação, a gente está em busca disso, a gente não aguenta que virem na alerja aqui, toda hora, uma data, vem, os nove deputados aí, assessores, tem um montão de coisa para fazer, o corpo do bombeiro também tem, as situações do dia a dia, do corpo do bombeiro, a gente não está aqui para atrapalhar eles, também a gente quer uma solução, entendeu? E eu quero agradecer a todos aí, a gente veio aqui para escutar essa solução aí, ser um sim, show, não, por quê? E como a gente pode reverter esse não, é não agora, mas se acontecer isso, a gente pode chamar, é isso que a gente quer. Obrigado aí, a oportunidade aí. Obrigado, parabéns. Bom dia, me chamo Plínio Chevran, represento o concurso Guarda-Vida 2015. O que falar do concurso Guarda-Vida 2015? Bom dia a todos os senhores coronéis, bom dia a todas as representações, corpo de bombeiro, bom dia Patrícia, doutor Rodrigo, delegada Marta Rocha, Márcio. O que falar de 2015, eu acho que o Instagram, por si só, que todos os senhores têm conhecimento, já demonstra um pouco da nossa luta, o Rodrigo vem com essa pauta há bastante tempo, mas eu queria fazer só um aparato em relação à fala do Matheus e a do camarada agora, ele falou das 300 vagas e que por motivo algum não chamaram o pessoal de 2012, eu te explico por quê, não é só por conta da lista não, é porque eles pegaram as vagas que eram de praça e transformaram de oficial. É mentira? Eu não vim aqui para dialogar e nem combater, porque não é essa a minha intenção, mas eu não estudei somente o meu concurso, eu fui obrigado a estudar o Corpo de Bombeiro. Me arrependo porque talvez eu poderia dedicar esse meu tempo para me classificar um pouco melhor e não estar aqui, mas o Corpo de Bombeiro me fez estudar o por que motivo eu não fui convocado até hoje. E isso é um aparato. Em relação à fala do Matheus, foi exatamente isso, as vagas que foram destinadas à praça em 2021, que foram 300, foram transformadas para oficial, sem sequer resolver o teu concurso, Matheus. O teu concurso, sim, é um absurdo, assim como todos os outros. Então, voltando a 2015, em 2019, porque é uma história muito longa, nós tivemos um encontro com o Coronel Braga Neto. Rafael Farah está presente, está ciente disso. E foi desbloqueado lá as vagas para que fossem chamados o pessoal do concurso que já estava com o cadastro de reserva preenchido e com as documentações entregues. Dessas vagas, faltaram 28. Eu não preciso ir até lá porque todos têm conhecimento. Nós tivemos uma reunião, Coronel, no Quartel Central e isso tudo foi exposto muito claro lá. Não só as vagas 28, como o que sobrou das 300 que foram distribuídas para a praça. Aí o camarada falou, poxa, o nosso concurso, teoricamente, seria o mais fácil. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Isso eles falaram para todos os concursos. Todos os concursos são mais fáceis. Só que nenhum resolve, guerreiro. A verdade é essa. E a verdade é o seguinte. Então não adianta a gente ficar com essa lenga, ah, pô, o concurso de 2015 é mais fácil, pô, guarda-vida, concurso atípico, não, oficial, pouca gente, não, o de 2012 que perdeu a lista, meu irmão. Não resolve nada. A solução está na mesa, tem vaga, tem dinheiro e, desculpe o termo, é muito ruim, mas é necessário que a gente pare o nosso serviço, deixe ir na apresentação do nosso filho no colégio de final do ano para estar aqui. Eu não posso deixar de dizer que o que está acontecendo é uma sacanagem. É uma sacanagem. Vocês pegarem Corpo de Bombeiro e publicar agora um possível edital com todos os coronéis no Instagram, ah, vai ter edital agora, não sei o que, 800 vagas. Pô, e os concursos, cara? Vamos parar com essa lenga-lenga. 2015 é um concurso atípico, 2012, cada um tem sua peculiaridade, eu não queria me estender a todos os concursos, mas, infelizmente, eu vejo a fala dos colegas às vezes limitada, porque o apanhado é muito maior. Senhores, envolve todas as QBMs, todas, não é guarda-vida, não é combatente, não é quem quer que seja, são todas as QBMs. E, infelizmente, a falta de predisposição do comando é muito grande, porque a gente não está aqui, e eu concordo com o Matheus mais uma vez, para começar falando, não, eu entendo todo o teu entendimento, até para eles terem um raciocínio do que a gente vai falar, mas a gente está aqui muito mais para ouvir. Inclusive, a gente teve a audiência passada falando sozinho, todos nós, falando com todo o respeito ao deputado, com todo o respeito ao Marcio, aos que fizeram e sempre se fizeram presente. Então, assim, 2015 é um concurso atípico, 2015 é um concurso que não existe cláusula de barreira, não existe cláusula de barreira para ser votada na LERJ para derrubar veto, não existe nada disso. Existe um déficit gigante, gigante, que a gente já apresentou milhões de vezes, é do conhecimento de todos os senhores. Petrópolis está alarmando. O bombeiro falta efetivo, seja na ambulância que sobre para Petrópolis que o Gabriel vai dirigir, seja no guarda-vida que vai se enfiar lá no meio da lama para tentar achar corpo, seja do combatente que vai desconstruir alguma coisa, seja do oficial que vai dar ordem. Está aí, senhores, todas as QBMs. Agora, o que a gente tem que entender, Rodrigo, por fim, para finalizar, porque 2015 é um concurso que tem vaga aberta de 2019, tem essas vagas agora de 2020, foi 2021, que eles reverteram para o oficial, que já tem uma pré-disposição de reverter de novo e nada se resolve. Então, eu acho que o seguinte, o nosso entendimento, até mesmo jurídico, isso sem falar da preterição, hein, Rodrigo, com os temporários, sem falar da preterição, porque a preterição juridicamente é algo, a súmula, está pacificado. se existe concurso na validade, inclusive, através de uma lei sua, não se pode fazer outro concurso para a mesma QBM. E o bombeiro vai lá e faz. E o bombeiro vai lá e faz. Então, assim, o que a gente preza e clama, nós, Guarda Vida 2015, é que a Assembleia Legislativa, através do deputado Rodrigo Amorim, com apoio da delegada Marta Rocha, com toda a sua assessoria, com a ajuda do MP, da Procuradoria, do Papa, do Tribunal de Justiça, embargue todos os concursos. Então, não tem concurso. Ou resolve, ou não tem concurso. Ah, mas eu preciso. Ou então dá ou não. Ou então dá ou não. Dá ou não. Ó, não vou fazer porque não tem viabilidade jurídica, vai discutir, falando de tal. Está tudo certo. Mas mostra uma predisposição. Nosso concurso não tem nem sei, pô. Não tem nem sei. Ano passa, ano entra, eleição vai, eleição vem. E aí? E o nosso sei? E a predisposição? Então, assim, peço desculpa a todos os senhores. Eu queria, de fato, nesse momento, estar no posto de salvavimento, olhando a praia, e não aqui. Mas já que estou aqui, aqui eu vou fazer a minha presença e vou fazer valer até depois do fim. Enquanto não terminar, não acaba. Bom dia, senhores. Passar a palavra para a nova deputada Marta Rocha. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu quero aqui saudar o presidente da Comissão de Servidores Públicos. E vou ser muito breve, prometo. Eu quero saudar aqui o deputado Rodrigo Amorim e eu que venho lá da Polícia Civil e na minha instituição diz que quando a gente tem mais tempo a gente é cascuda. Então, eu que sou cascuda em relação a ele, e quero fazer um registro aqui do quanto a presença do deputado Rodrigo Amorim à frente da Comissão de Servidores Públicos trouxe dinamismo e trouxe atenção, sobretudo nessas questões dos concursos públicos. E agora, eu quero saudar aqui o Corpo de Bombeiros, já saudando todos os concursados, todos os bombeiros, e fazer duas breves conterações. A primeira, eu estou no estágio de desconforto. O que isso quer dizer? De um lado, a gente vê todas as pessoas que fazem uso da FARA nas representações dos concursos com um enorme desejo de fazer parte das fileiras do Corpo de Bombeiros. E eu não consigo entender por que depois de tantas reuniões, esses problemas ainda não foram solucionados. Se não vai solucionar, tem que chegar e dizer não tem como solucionar e as pessoas vão ver qual o mecanismo que vai ser adotado e nós mesmos, deputado Rodrigo Amorim, vamos entender quais são os movimentos que vamos adotar. Então, é muito desagradável exatamente a gente ver as reuniões que nós fazemos aqui. Eu já conheço boa parte do alto comando, porque cada reunião vem uma representação e a gente não consegue ver isso solucionado. Quero lembrar aqui que a gente interrompeu a discussão desse problema porque a lei eleitoral nos proibia de fazer audiências públicas durante o período eleitoral. Então, ainda que o deputado Rodrigo Amorim quisesse ou eu dissesse a ele que estarei presente, nós tínhamos o impedimento legal de realizar essas audiências. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero lembrar que a última reunião aqui realizada antes do período eleitoral, nós tivemos aqui a presença do Dr. Eduardo Flores, que é o representante do MP, que nos ajudou a resolver o problema da polícia militar no período de 2015 a 2018, quando eu presidia a Comissão de Segurança Pública, do concurso da Polícia Militar. Então, o que eu falo aqui, deputado Rodrigo Amorim, é que a gente estabeleça, claro, passando pelo seu crivo, eu vou fazer aqui apenas uma sugestão, mas que a gente estabeleça um prazo para ver essas soluções. É isso. A gente vai entrar em recesso, mas o senhor vai continuar trabalhando e eu vou continuar trabalhando. Então, a gente estabeleça aqui com um comando, um prazo para o comando dizer. Por exemplo, vou pegar aqui o caso dos motoristas. O Dr. Eduardo Flores deixou bem claro. Olha, essa questão é preciso ter um TAC. E aí, eu mesma oficiei ao Ministério Público, o senhor oficiou também, mas a gente precisa saber. O MP já conversou com o Corpo de Bombeiro? Qual foi a providência? A gente tem que ir para onde? Para o Corpo de Bombeiro ou para o MP? Então, a minha única ponderação, aí também vou pedir desculpas que há uma hora eu preciso me ausentar para uma outra audiência, mas a minha única ponderação, deputado Rodrigo, é que a gente estabeleça um prazo. O Corpo de Bombeiro vai dizer agora, olha, a gente precisa de dez dias para analisar. Agora, não pode, a gente chama a reunião, chama, porque isso, o próximo passo desse desconforto é o desrespeito. Porque aí eu acho que também, nem o deputado Rodrigo Amorim, nem eu, queremos também estar participando aqui de uma cena que não vai resolver. Então, se não vai resolver, a gente vai entender as nossas limitações e vamos tomar as providências que acharmos que são necessárias. Agora, não dá, é para um dia sim, outro também, as representações do alto comando estarem aqui. E, curiosamente, deputado Rodrigo Amorim, a gente teve, lá no início, foi a única força que não se fazia presente. V. Exª teve que ter uma postura contundente para lembrar que poderia haver uma convocação. V. Exª teve, com seu mandato, com o cargo e com a presidência que vai. Na última reunião, também não teve aqui, isso também não pode acontecer, porque ninguém está aqui. Se tem coisas importantes acontecendo lá no Corpo de Bombeiros, aqui também a gente trabalha muito. Eu quero que vocês saibam que a gente trabalha muito, não trabalha pouco, não. A gente trabalha muito. A gente provavelmente vai ser acionado agora para uma reunião para estudar uma pauta no Correio de Líderes. E a gente fica subindo e descendo, subindo e descendo. Então, assim, é isso, só para colocar, deputado Rodrigo, e dizer, que, dependendo dos rumos que a vida tomar, eu quero sempre fazer parte das suas comissões, não esquece de me chamar. Estaremos juntos, se Deus quiser. Márcio Garcia. Saudação aí, pessoal. Bom dia a todos. Queria agradecer o deputado Rodrigo Amorim, grande amigo, parceiro de sempre, presidente da comissão, e sempre nunca, nunca é demais lembrar o quanto ele lutou e luta pela causa, não somente do Corpo de Bombeiros, mas também como as demais instituições de segurança pública desse Estado. Deputada Marta Rocha, foi minha chefe na Polícia Civil, tem todo um carinho especial e, da mesma forma, se faz presente nessas lutas. Também temos que agradecer, enquanto servidores, enquanto agentes de segurança pública, ao trabalho desses dois deputados que aqui se encontram. queria agradecer também aos coronéis do Corpo de Bombeiros, pela presença, inclusive, que estivemos aqui no dia 23 de novembro, infelizmente, sem a presença de nenhuma representação do Corpo de Bombeiros, já avançamos isso e hoje vejo a presença deles para dar essa resposta a esses concursos que, de fato, já se alongam, como a deputada Marta Rocha comentou, o que se espera é uma resposta em definitivo, porque, de fato, a gente fica, Rodrigo, nessas audiências públicas, nessa luta já de longa data, aliás, durante essa legislatura inteira, desde o início, e o Corpo de Bombeiros não é diferente, estamos nessa luta e, realmente, tanto nesse diálogo do Legislativo com o Executivo, tentando viabilizar a convocação máxima possível desses concursos que se encontram em um andamento e, ao longo desse tempo, algumas diligências foram importantes, não somente com o Bombeiro, mas também nas outras forças de segurança, em especial a questão da queda da cláusula de barreira, suspensão dos prazos de concurso, nos quais ambos os deputados presentes se fizeram presentes de forma direta e sem os quais a gente não estaria discutindo aí vários certames na área de segurança. Então, de fato, agradecer ao Corpo de Bombeiros e solicitando que realmente haja um esclarecimento e um direcionamento para esses editais de forma objetiva, se realmente é interesse institucional, se não for o interesse institucional, se o caminho é outro, mas que a gente possa dar um fecho e não ficarmos alongando ainda mais essas discussões que já se encontram já de longa data em andamento. Então, agradeço mais uma vez e tenham um bom dia a todos. Obrigado. Quero saudar a todos os... Além da saudação que já fiz ao comando do Corpo de Bombeiros aqui, através dos coronéis presentes, mas a todos os bombeiros já na ativa, esperando que os senhores em breve estejam também na ativa no Corpo de Bombeiros, mas saudar... Saudar a todos aqui através do Marcelo, através do Ronald Generoso, que foi a minha herança do presidente Bolsonaro, está aí sempre conosco também, e dizer que a gente encontrou aqui uma chave de um automóvel Renault. Se alguém perdeu aí, vai ficar a pé na volta para casa. Fiquem atentos aí, senão a gente sorteia no final. Passar a palavra para o Corpo de Bombeiros na maneira que o senhor determinar, coronel. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estão? Bom dia a todos. Saudar o nobre deputado Rodrigo Amorim, nobre deputada Marta Rocha, doutor Márcio Garcia, meu amigo tenente coronel Chauver, assessor de parlamentares, que o primeiro dia dele hoje já... Aliás, fiquei... Aliás, fiquei satisfeito. Parabenizar o Corpo de Bombeiros pela escolha. O parlamento agradece, não podia ter representação melhor. Perfeito. Muito competente, atua conosco em outras comissões. Tem um futuro brilhante, grande oficial da corporação. Uma honra ter vossa excelência aqui conosco. Deputado, obviamente o comandante já deve ter ligado para o senhor para se desculpar pela ausência do Corpo de Bombeiros na audiência passada, mas quero deixar registrado que não foi algo de má fé, algo de não comparecimento com o dolo, nada disso. Foi realmente um erro administrativo e que já foi sanado e apurado e as providências já foram tomadas. Então, pedi desculpa à vossa excelência, desculpa aos candidatos pela ausência. Não houve dolo e simplesmente... Eu não vou reproduzir a palavra, mas não teve nada de má fé. Essa situação também me causa grande desconforto, lógico, porque a gente fica nesse impasse, o Corpo de Bombeiros no impasse e querendo solucionar. Só que a gente esbarra em algumas situações. Já adianto, deputado, que eu acho que a gente precisa tratar dos assuntos separados, mas em reuniões separadas. Então, se pudesse, e aí eu faço uma proposta, de repente o Rodrigo e a doutora Patrícia ajudarem, a gente fazer uma comissão para pontuar, embora a gente já saiba dos problemas de todo mundo, mas a gente precisa discutir de forma separada. Então, minha ideia é sair de hoje aqui com o cronograma conforme a sugestão da nobre deputada Marta Rocha e para a gente definir isso. Eu também me causa muito desconforto. Eu não fico confortável com essa situação, até porque, conforme o candidato Plini falou, o candidato Gabriel, que eu tenho mais... que, reiteradamente, vai na DGP discutir esses assuntos, eu sei que vocês são pais de família, eu sei que vocês ficam ansiosos com isso tudo, mas a gente precisa trabalhar de forma constante dentro de um padrão jurídico. Beleza. Então, se pudesse, Patrícia e Rodrigo, me ajudar nessa situação, eu agradeço. E aí, eu posso passar a falar de concursos de forma... Eu vou tentar ser breve. Concurso de 2002, depois da última audiência, eu recebi duas comissões, uma comissão maior e outra comissão com três candidatos, se eu não me engano, quatro candidatos. Eles entraram com um requerimento depois dessa reunião que nós tivemos e, assim, infelizmente, deputado, não há nada de novo no requerimento deles. É um concurso complicado, foi uma situação complicada de vários assuntos separados, de vários contextos diferentes e que precisa da solução. Eles apresentaram o requerimento e, aliás, vem apresentando o requerimento desde 2003, se eu não me engano. E a gente não encontra algo novo que pudesse modificar a situação deles hoje. Talvez seja o concurso mais complicado. O concurso de 2000 e... de motoristas e de... Se o senhor me permite, coronel, então, 2002 sendo mais complicado, pedir para a gente, no cronograma, fazer a primeira reunião sobre 2002. Da forma que o senhor desejar. E a gente vai junto. Da forma que o senhor desejar. A gente vai junto. E aí, entende ali, o que a gente pode contribuir aqui pela Assembleia? Olha, o que está pegando é a PGE, o que está pegando é uma legislação nova, o que está pegando é um encontro com o TCE, o que está pegando é um encontro com quem quer que seja. E a gente tenta intermediar isso e tentar superar o obstáculo. Olha, é intransponível, não vai superar, é impossível. Pelo menos que a gente saia disso com alguma coisa escrita que facilite uma judicialização, que dê algum elemento para a gente continuar brigando por outro meio. Então, pedir que a gente coloque 2002 como a primeira reunião, a gente faz uma reunião isolada, tratando exclusivo sobre 2002. E aí estabelece ali o que está pegando de verdade, quais são os principais problemas e o que depende do Corpo de Bombeiros, o que depende das outras instituições e da própria Assembleia. certamente, tanto Patrícia como o doutor Barroso, a doutora Ana, o gabinete da deputada Marta, e sendo aqui, se não for óbvio, se para o Corpo de Bombeiros a gente puder fazer aqui nas salas da presidência ou aqui ao lado, uma sala menor, se eu e a deputada, a gente está aqui todo dia, se a gente conseguir conciliar de estar presente, ou eu ou a deputada Marta Rocha também estaremos presentes. Então, a gente inicia por 2002. O concurso de 2012, que é o concurso de motoristas e de 2014, cabo técnico-enfermagem, a gente realmente teve um problema com o FUNCEFET em relação à listagem. Na última audiência pública que o Corpo de Bombeiros compareceu, ficou registrado que teríamos uma iniciação num TAC para apresentar essa lista para a gente, para a gente ter uma lista definitiva. E, assim, não chegou notificação nenhuma em relação a essa situação. A gente precisa resolver isso. Só uma pergunta, comandante. O Corpo de Bombeiros, Argoiu, mandou algum documento para o Ministério Público? Não, senhora. Então, esse talvez fosse uma providência a ser adotada. Porque o Ministério Público, porque ele não vai se posicionar sem a provocação. Não, tudo bem. Mas, na audiência, se eu não me engano, e aí eu realmente não recordo, parece que é sair dessa comissão o pedido do TAC em relação ao Ministério Público. Mas a gente tinha que fazer, tinha que estabelecer uma comissão com o Corpo de Bombeiros. Mas, então, ficou acertado que seria feita essa comissão. E não foi feita essa comissão. Então, fica aqui o concurso. A gente ficou esperando a convocação. Quem de 2014 e 2012 pode se voluntariar aí para fazer... 2014, que a gente se refere é cabo técnico de enfermagem. Quem pode se voluntariar aí dois de cada comissão para a gente ir a criar comissão agora? Então, pode passar os nomes aqui para o Barroso? Que a gente já sai e marca a segunda reunião, a primeira em 2002. A segunda reunião, a gente vai fazer em 2014 e 2012. E aí, já com as representações, e já vem para essa reunião com a comissão formada. E a gente faz uma ata dessa reunião. e, dessa ata, a gente impulsiona o Ministério Público através da ata dessa reunião. Está ok? Pode ser assim, coronel? Pode. Fechado. Fechado. O concurso de 2014, Soldado Combatente, realmente, conforme o candidato falou, é o concurso que está mais tranquilo de avaliar. Acredito que, para ser chamado, a gente vai ter que disponibilizar das vagas e chamar dentro da regra do edital. Então, é isso. É vaga. Eu vou trabalhar com o comando agora no objetivo de tentar aparecer essas vagas. Então, é uma situação que, assim, foge o controle de algumas situações da própria diretoria. É mais uma... A gente sabe da necessidade, a gente sabe do déficit, mas a gente precisa dar vaga para poder ocorrer a convocação dos senhores. E o concurso CFOA? Antes do concurso CFOA, o que eu vou falar do... Antes do... Para 2014, eu acho que não precisa nem de reunião, só falta vaga. Não precisa nem de reunião. Eu queria ponderar, deputado Rodrigo Amorim, se for possível, que o comando nos desse essa resposta num prazo, porque, assim, precisa de vaga. Tudo bem. Vou conversar com o comando para buscar as vagas. Perfeito. Mas essa conversa vai durar quanto tempo? Entendeu? Que a gente, por estabelecer, sei lá, e V. Exª, que sabe esse período melhor, que a gente tivesse essa resposta do comando efetivamente dizendo, olha, só conseguimos X vagas, precisa de Y vaga, só conseguimos X. Mas a gente tem essa noção mais objetiva. Eu sugiro, então, deputada Marta Rocha, que a gente faça uma ata dessa reunião de hoje e mande um ofício assinado por mim e pela deputada Marta Rocha, dizendo que, considerando as explanações do Corpo de Bombeiros, no tocante ao concurso de 2014, no sentido de que é o concurso mais... E até aproveitando a fala do comandante, dizendo que é o concurso efetivamente mais simples de resolver. Mais simples de resolver. No que diz respeito à questão da vaga, questionando o comando do Corpo de Bombeiros sobre as vagas e incluindo nesse documento uma recomendação de que não seja feita nenhuma posse, nenhuma chamada, nenhum certame, no sentido de, antes, completar o concurso e chamar efetivamente em 2014. E aí a gente pede um prazo, estabelece esse prazo, a gente está no meio do mês, acho que 10 dias é plenamente possível para isso, ou seja, dentro do ano de 2022 ainda. E a partir daí, certamente servirá de elementos até para a própria DGP tomar as medidas necessárias a partir dessa informação e a gente poder avançar efetivamente em 2014. Ou seja, não precisa nem ter o trabalho de ter uma reunião, chamar aqui, porque a informação a gente já sabe qual é, de fato, é o menos traumático, o menos problemático da gente avançar. Então, em relação a 2003, a gente não precisa fazer a reunião. 2014. Não, mas por isso que vai a recomendação, entendeu? E essa questão de vaga também, eu já me manifestei aqui em outras ocasiões, junto com o Márcio Garcia, deputada Marta. Não se preocupe com essa questão de vaga. Primeiro que nós, sempre emenda minha e da deputada Marta, a gente excepcionalizou, tanto no regime de recuperação, em toda lei que sai, restringindo por conta da crise financeira, a gente excepcionalizou para os cargos da segurança pública. Então, está fora de qualquer abrangência de regime. Além disso, a questão da vaga lá atrás, ainda, em governos anteriores, deputada Marta tem a memória melhor disso, o Rio de Janeiro precisava dar uma prova para a União Federal de que faria a sua parte no que diz respeito aos cumprimentos das regras do regime de recuperação. Para isso, bloqueou vagas em várias carreiras. E essas vagas são bloqueadas em toda a administração. Não necessariamente precisa desbloquear vagas no bombeiro para chamar para a carreira de corpo de bombeiro. A gente pode, com a CEPLAG, com a Fazenda, com todo o organismo do governo do Estado, desbloquear outras carreiras que a gente fez isso na CEAP, fez isso na Polícia Militar, fez isso na Polícia Civil agora. Então, essa mística da falta de vagas não nos apavora. Essa recomendação é só um preciosismo para que não faça e ter aí um documento, algo efetivo, que a gente possa avançar em 2014. Não me parece que 2014 será um grande problema, não, e a gente não precisa nem fazer reunião para isso. Vamos fazer esse documento hoje, assinado por minha deputada da Marta Rocha, esperar os 10 dias e ter a resposta dele. Desculpa, coronel. Não, imagina. Sobre o concurso, sobre os guarda-vidas, e aí eu vou me comprometer com os senhores em relação àquelas 28 vagas restantes que é dos candidatos de ampla concorrência e tentar uma solução junto à assessoria para a reversão de vaga. Eu não sei como que vai acontecer dessa forma, mas me comprometer em solucionar esse problema das 28 vagas restantes. Solucionando isso ou não, vai cair na mesma situação dos combatentes. questão de disponibilizar vagas para o chamamento de novos candidatos. Porque dentro de uma relação que eu tenho aqui de aprovados, eu tenho a serem chamados na fila de aprovados 2.680 candidatos. De combatente eu tenho 13.438. De condutor de viaturas 4.496 candidatos. Mas eu dependo de vaga. Não é só chamar. Vou chamar como? Não, mas é essa operação que eu estou dizendo. É de liberação de vaga. Não vamos falar de déficit. Sim, déficit a gente já está careca de saber que o Corpo de Bombeiro tem que fazer uns 10 concursos. Toda vez que alguém vai para a reserva já abre um déficit. cara. As vagas de 2021 que viraram para oficial isso foi uma decisão da gestão. Porque resolveu fazer o concurso do CFO. É uma questão de gestão. Simples assim. A gente não consegue reverter isso mais. O oficial já está lá, já tomou posse, já fez valer no universo jurídico e não tem retorno. Eu estou dizendo, se tiver força de vontade vagas existem. O que a gente precisa fazer aqui é mover essa força de vontade. Eu confesso que eu fico satisfeito quando eu escuto o coronel diretor do DGP do alto comando do Corpo de Bombeiros estabelecer aqui um critério lógico para cada concurso e dizer por parte do Corpo de Bombeiros que nesses dois concursos pelo menos em análise aqui o que está pegando é exclusivamente a falta de vaga. A gente já ouviu em outros momentos que faltava o parecer da PGE faltava uma decisão uma boa vontade de fulano de Beltano da Casa Civil de não sei onde quando a gente está focado aqui só na questão de vaga a gente consegue delimitar o universo e aí tanto eu quanto o deputado da Marta a gente consegue ajudar nisso. E aí eu acho que é um bom horizonte mais uma vez dizendo acho que também para esse concurso não precisa reunião. Da mesma forma que a gente vai proceder do concurso de 2014 a gente faz um ofício igual dizendo que o que foi estabelecido aqui pelo Corpo de Bombeiros é a questão da vaga ou seja os demais problemas estão superados então porque a gente já se esforçou para isso já botou quero deixar claro emenda minha e da deputada Marta Rocha para o orçamento do ano que vem que a gente vai votar agora essa semana estão reservadas no orçamento do Estado para o ano que vem os recursos necessários para o chamamento dos senhores. Então não tem que falar de falta de dinheiro a questão é vaga e a vaga é um ato meramente administrativo então isso a gente consegue avançar fazer também dessa forma fazer um ofício para 2014 um ofício exclusivo para 2015 para a gente fazer o bloqueio das vagas o desbloqueio das vagas não olha só a gente vai retornar lá a gente vai retornar lá deixa eu só fazer um é porque eu ainda não analisei isso aqui o documento que você entregou eu não sei o que está escrito aqui entendeu não tudo bem a gente vai voltar lá a gente vai voltar lá vamos seguir o organograma aqui a gente vai voltar lá não peraí peraí vamos esgotar aqui os demais a gente vai voltar no de dois a gente vai voltar no de dois coronel vamos lá falta agora 12 motorista não não 12 motorista eu juntei junto com tá certo tá certo com o técnico só um minuto só um minuto ó vou fazer aqui vou repetir em 2002 a gente vai voltar aqui a discussão mas já vai ser objeto da primeira reunião primeira reunião a gente vai falar exclusivo disso eu considero perda de energia a gente ficar discutindo isso aqui agora vocês entregaram um documento farto ali eu acho mais prudente que o corpo de bombeiros analise isso e aí é o compromisso nosso já na semana que vem de fazer uma reunião com a comissão sem audiência pública uma comissão fechada só pra falar de dois então acho que é perda de energia a gente ficar falando isso aqui agora porque eles não analisaram ainda o documento esse é um ponto então vamos lá o item 2 2014 técnico de enfermagem e 2012 motorista vai ser a segunda reunião vai ser a segunda reunião sabendo que a gente tem que fazer a provocação ao ministério público a gente já teve aqui por parte do doutor Flores toda a bonomia boa vontade do ministério público já esteve conosco aqui na reunião pra agir com a gente todas as reuniões que a gente faz aqui a gente envia a cópia das atas pro ministério público o doutor Flores não só pela relação pessoal que tem conosco de estar sempre aqui na assembleia discutindo uma série de matérias vai ser um aliado nesse sentido então o ministério público nesse caso em especial vai ser um grande aliado tem gente que anda fazendo papagaiada deputado inclusive que manda ofício pro ministério público e provoca o ministério público atrasando a discussão toda porque chama o ministério público algo que não precisa da interferência do ministério público eu vou dar um exemplo claro 2014 combatente e 2015 que a questão é só vaga nesse momento a gente não precisa da interferência do ministério público porque é uma questão meramente administrativa de desbloqueio de vaga que a gente pode resolver com o executivo com o Márcio Garcia aqui sendo o preposto do executivo e com o parlamento sem problema então estabelecido a segunda reunião vai ser 14 técnicos de enfermagem e 12 motoristas a gente já sabendo de antemão que tem que provocar o ministério público 2014 e 2015 não precisa de reunião está claro aqui que é uma questão meramente no que diz respeito a vaga então a gente vai agir aqui para criar essas vagas como criamos na CEAP como criamos na Polícia Militar e na Polícia Civil agora não, mas já não tem mais deixa eu explicar uma coisa para você senhor esquece a questão da vaga do ano que seja hoje hoje não tem nenhuma vaga no corpo de bombeiro quando eles forem chamar alguém eles tem que fazer um ato administrativo que envolve várias secretarias do governo do estado e não são vagas do corpo de bombeiros ou do ano tal são vagas da administração pública mas aí é o que você não está entendendo isso é vontade se o corpo de bombeiros hoje decidir falar assim eu não vou fazer reunião nenhuma mais e não vou convocar nenhuma das concursas anteriores e vou fazer um concurso novo para 3 mil vagas é uma decisão administrativa a gente vai brigar contra isso? vai mas é uma decisão administrativa a partir do momento que está claro aqui para mim com a posição da maior autoridade de pessoal do corpo de bombeiros coronel do alto comando na mesma linha que o coronel Leandro tem se manifestado em relação a esses dois concursos o problema é vaga e não é mais do corpo de bombeiros é da administração e aí é o que a gente pode interceder com a administração com a CEPLAG com a fazenda com a casa civil para desbloquear vagas da administração pública e realizar o chamamento já que segundo o corpo de bombeiros não tem nenhum óbice mais tinha até a última audiência tem o regime hoje não tem mais esse problema não, o que eu estou dizendo não, 28 é porque é daquele processo que já existe sanado isso a gente ia partir para uma outra situação das outras desbloqueio de vagas é porque já tem um processo já existente é isso que eu estou dizendo nesse ofício vai constar as 28 já existentes que já tem processo e as outras e outras vagas mais só que a gente tem que estabelecer o que eu estou dizendo ao Léo só o seguinte não pegue as vagas do ano tal ou as vagas do ano tal que foram usadas para isso ou para aquilo porque as vagas não são nem do bombeiro as vagas são da administração como um todo mas a gente não vai a gente não vai se limitar as 28 eu só vou falar eu só vou citar as 28 mas não vou me limitar as 28 entendeu? a gente só vai citar as 28 mas não vamos nos limitar as 28 porque pode desbloquear as 28 30, 50, mil seja lá quantas necessárias mas a gente não pode deixar de mencionar as 28 exato exato as 28 que não foram preenchidas é só um argumento a mais elas não foram preenchidas mas não significa que a gente tenha que se limitar as 28 mas tem que citar as 28 porque é um caso que não foi simplesmente preenchido perfeito entendeu o ofício 15 e 14 coronel desculpa falta pra gente ainda falar do CFO CFO a gente tem aquela inviabilidade jurídica atestada pelo subprocurador da PGE e que acho que é esse que é o que está barrando é isso a situação do CFO 2021 já até externei minha opinião embora não seja da área jurídica e sobre esse assunto a vossa excelência eu acho que poderíamos lutar um pouco pra tentar resolver o caso do CFO mas aí é a questão jurídica que está impedindo é que esse de fato deputada Marta e Márcio é um grande impasse pode falar pode falar já há um parecer favorável do Ministério Público que é o fiscal da lei que é um órgão que é para ser 100% imparcial até porque eu já liguei aqui que o parecer da procuradora da SIDEC parece doloso de má fé eu posso trazer ele aqui ele aparenta ter dólar de má fé só para contribuir o parecer que você citou ali não era do Ministério Público não não sim teve um parecer do ministério eu tenho uma sugestão deputada Marta a gente já marcou duas reuniões essas reuniões podem ser até para o corpo de bombeiros do IRIV pode do CFO acho que tinha que ser entre um e outro por conta de prazo de a gente marca essa reunião e aí o que eu vou pedir a convocação dos outros do próximo concurso mas não se preocupe porque aí a gente manobra aqui com o corpo de bombeiros qual é a minha sugestão para que essa a gente chame um procurador do estado para estar aqui porque se esse parecer esdrúxulo surge da procuradoria do estado tem que ter um procurador do estado aqui e a gente juntar essa decisão extrair os autos dessa decisão e juntar formalmente nessa conversa corpo de bombeiros assembleia legislativa a comissão e a PGE presente o ministério público e o juiz citaram o próprio parecer e contra-argumentaram ela assim contra-argumentou o parecer dela dessa procuradora e do subprocurador em todos os pontos bateu em todos os pontos e assim inclusive a súmula mostrou tudo assim uma coisa que é importante eu tenho visto isso em outras às vezes a gente não vê isso na polícia civil infelizmente mas eu vejo boa vontade do gestor da pasta eu vou dar um exemplo claro aqui que com todo o drama a gente está agora tentando arrancar junto ao executivo aquilo que a gente tratou em relação a polícia penal para fazer o edital de habilitação foi uma decisão aqui já tem quase um mês mas a burocracia ainda não permitiu que a gente conseguisse extrair esse edital mas já está no caminho que foi uma sugestão dada pela secretária presente aqui então o que eu enxergo como o maior legado dessa audiência hoje é a expressa manifestação do corpo de bombeiros que não tem nenhum óbice ao CFO pelo contrário que deseja resolver o corpo de bombeiros falando olha eu não vou criar obstáculos eu instituição não vou criar obstáculos a PGE resolvendo e desfazendo que eu também concordo o gestor não pode tomar a decisão por mais que o parecer da PGE não seja determinativo que ele não tem poder para isso mas é perigoso para o gestor para o CPF dele ele tomar uma gestão contra um parecer da PGE então acho que a principal ferramenta nossa antes de qualquer judicialização qualquer coisa do tipo é dar elementos para que o comando possa tomar a decisão e o elemento é o parecer da PGE e eu tenho uma ideia bem objetiva para poder mudar o entendimento da PGE que é uma coisa que infelizmente não aconteceu até agora que é o corpo de bombeiros assumir que houve um erro administrativo e sem reconhecer um erro se isso for necessário para a PGE mudar o parecer o corpo de bombeiros presente nessa reunião se for necessário a gente coloca na ata esse questionamento formal e tem poder para colocar isso na ata na reunião aqui e tem valor jurídico essa ata pois é basta reconhecer um erro e eu acho que isso vai facilitar acho que a gente pode caminhar esse reconhecimento de erro não é nessa audiência hoje sim olha eu errei mas numa mesa redonda com a PGE com o corpo de bombeiros a gente pontuando essa manifestação já no caso em concreto do MP e do judiciário e a gente apresentar olha a hipótese ou parecer está errado nisso 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 vai refazer agora? vou não vou refazer a gente questiona formalmente bota na ata e é mais um elemento jurídico de força perfeito eu acho que essa mesa redonda proposta pelo coronel é o melhor caminho de todos deputado é só fazer uma observação eu fui gestora já nesse entendimento de em cada secretaria ter uma representação da PGE muita das vezes quem está no comando da gestão não entende que o parecer é opinativo ele vincula como se fosse decisivo ele aceita determinativo então assim eu vejo que essa argumentação do MP contradizendo a opinião do procurador é fundamental porque dá o gestor até confiança porque ele vai dizer olha eu estou me baseando já no entendimento exagado num processo judicial então acho que essa sua ideia de construir esse entendimento vai ser bem interessante para a gente às vezes e a gente pode sair daqui com um contraparecer da Assembleia olha a comissão analisando o caso numa mesa redonda após audiências públicas tais, 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 tais botar isso tudo no papel rebate esse parecer por isso, isso, isso e pronto e aí tem um parecer e um documento de um lado e tem de outro perfeito acho que é mais um instrumento de força que a gente ganha partindo do pressuposto do desejo do corpo de bombeiros e não criar se isso tivesse e aí justiça seja feita se não tivesse intenção da corporação em resolver a gente não estaria nem aqui hoje dialogando com certeza então a partir do momento que tem aqui a manifestação olha, o que está pegando é o parecer e o corpo de bombeiros tem desejo tem necessidade de resolver eu acho que é um grande caminho para a gente avançar e assim é notável que estão mostrando interesse e eu quero inclusive falar que eu sou muito grato e eu tenho uma apreço e admiração incrível pelo coronel Marco Moraes e pelo capitão Renan isso aí eu queria deixar bem claro porque é uma coisa assim pessoal minha eu tenho uma admiração não, o coronel Moraes aí é um testemunho pessoal não com a corporação não estou falando não é o bombeiro mas o coronel Moraes sempre foi sempre foi um grande aliado aí sempre foi aberto ao diálogo sempre então fica aqui o nosso reconhecimento nesse sentido permite a palavra um minutinho por favor peraí peraí deixa o coronel concluir para a gente voltar a 2002 não acho que foi a última questão foi o CFO dizer a vocês que reproduzir novamente que para a gente do corpo de bombeiros também é um desconforto que a gente deseja resolver é isso que o deputado falou anteriormente se vai acontecer se não vai acontecer para a gente dar uma solução nos casos dos concursos anteriores aí tá bom no mais é vocês sabem onde me procurar os meninos já me conhecem os amigos lá do motorista sempre estão lá na DGP Marcelo tá fica aqui eu vou ficar aqui por enquanto para esclarecer eu me comprometo ainda hoje em divulgar as datas dessas três reuniões que a gente já agendou aqui então ainda hoje a gente vai dialogar lá com o comando e vai divulgar a data dessas três reuniões quer falar sobre 2002 você quer falar sobre qual? tá então uma dúvida não, não não precisa a gente a gente estabelece já está aprovado deliberado na última audiência a comissão a gente já marca as três datas e chama aqueles que se apresentaram para falar em nome das comissões não, a gente estabelece na reunião que fizer com eles sai dali é melhor passa o microfone lá por favor eu passo para você tá meu nome é Thiago sou da turma de 2014 enfermagem o coronel Marco Moraes estava falando sobre a quantidade de aprovados mas na hora que ele ia falar sobre enfermagem aconteceu alguma coisa alguém chamou a atenção para algum outro ponto e acabou que não concluiu a quantidade de aprovados ah não isso, exato obrigado é deixa eu botar meu óculos aqui que eu já estou ficando 1439 2002 eu não tenho essa relação não, não é difícil eu não tenho relação aqui o numeral deputado com imenso respeito ao coronel existe um parecer da BN1 que fala que nós fomos excluídos de forma irregular e isso foi verificado durante 10 12 anos onde conseguimos pegar o deferimento para a anulação do ato existe um documento conforme a vossa excelência pediu para que fomentasse um dossiê até da própria documentação da comissão de servidores tá pronto tá nesse documento aqui? parte vai ser analisado a gente vai trazer para segunda-feira para segunda-feira desculpa para reunião já marquei quero fazer um pedido da nossa comissão através do doutor que só possa tirar de pauta hoje o projeto de lei 5824 barra 2022 da pauta do 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 veto eu vejo a gente eu tive com a deputada Marta Rocha no último colégio de líderes que a gente falou sobre veto na realidade tanto eu quanto a deputada Marta levantamos a questão dos vetos que tenham por objeto alguma questão relacionada ao servidor público e nós tivemos a cautela ali de tirar a análise de vetos porque o projeto está vetado se a gente não chegasse numa composição no colégio de líderes o veto continuaria então a gente precisa entender como é que vai ser a dinâmica hoje dessa audiência de veto porque a gente não tem sozinho nem o meu mandato nem o deputado a deputada a gente não tem autoridade de tirar de pauta esse é aquele projeto do deputado Marcos Miller que trata da convocação dos moveiros de 2002 mediante o processo administrativo não é só por desculpa deputado nada só para ter clareza que a questão dos vetos a retirada de pauta ela tem que ser um pedido do autor da lei então a gente conseguiu construir na reunião de veto né por conta de ser o deputado Rodrigo Mugui presidente da comissão de servidores públicos a gente construiu ele construiu a bem da verdade ele construiu esse entendimento olha a gente está e foi retirado mas é só para dizer que não é tão simples é a gente não tem se é um projeto nosso seria importante a gente está vendo aqui a assessoria do deputado Marcos Miller seria importante o deputado fazer algo uma comunicação com a presidência pedindo isso né a gente também não pode falar em nome de mandato a greio só isso a gente vai estar hoje participando a gente teve reunião pela manhã certamente vai ter algo agora antes do início da pauta e é está na nossa linha de prioridade aqui tanto meu quanto a deputada Marta falar sobre esse projeto é importante dizer que esse projeto tem uma questão ali relacionada a vício de iniciativa citar aqui a pedido da deputada Marta a pedido da deputada Marta citar aqui a presença do meu irmão vereador Rogério Amorim secretário de estado de defesa do consumidor já bem vindo então é importante falando dessa lei que tem uma uma questão de discussão que foi o parecer original da da secretaria de estado da casa civil que é uma questão do vício de iniciativa de fato não pode um deputado a discussão é essa o cerne da questão inclusive que embasou o veto é essa que não pode um deputado qualquer deputado através de lei impor algo relacionado a chamamento ou não através de lei que isso é algo discricionário e faz parte da capacidade gerencial do poder executivo o que a gente pode fazer nesses casos e aí deixando claro seria muito simples para nós fazer vários projetos autorizativos para todos os concursos que estão com problema no Rio de todas as instituições até para ter a paternidade se um dia for chamado ó fui eu que pedia o meu projeto que andou esse é um projeto de discussão e o deputado Marcos Miller engajado nessa luta lá atrás fez esse projeto a gente tem feito aqui através da comissão e do meu mandato projetos autorizativos específicos vou dar um exemplo mais claro que é inclusive objeto da pauta de vetos que é o projeto de investigador autorizativo para investigador da Polícia Civil 2005 é um projeto do investigador da Polícia 2005 que é muito parecido com o de vocês é muito tranquilo de resolver vários erros que a Polícia Civil cometeu e já admitiu ou seja falta vontade política e ter algum instrumento documental na mão para ele poder despachar em cima então na verdade esse autorizativo vai ser essa ferramenta não é aleatório entendeu claro que está na pauta hoje a gente vai continuar lutando para tirar para não deixar o veto prevalecer mas é importante que a gente tenha isso na cabeça também doutor lógico na verdade a ideia desse projeto surgiu a ideia desse projeto surgiu porque eu estou com esse grupo lutando desde o início eles procuraram o deputado Renato Zaca que fez um projeto autorizativo que na verdade a gente quer deputado Marcos Miller e eu o senhor também é que haja uma solução para esse pessoal que vem lutando há mais de 10 anos eu entendo perfeitamente mas a solução tem que ser constitucional não pode ter uma lei que imponha ninguém a chamar ninguém a gente queria chamar concorda que essa solução mágica a gente teria tido aqui para todos os concursos é mas assim como a gente o deputado Marcos Miller deu entrada nesse projeto já existe um projeto que é autorizativo que virou lei que foi aprovado a gente a gente está lutando para que haja solução deputado eu entendo eu só estou dizendo o seguinte moralmente ter esse projeto simplesmente vetado como está e superado hoje é algo ruim porque esmorece a tropa mas aqui entre nós a gente tem que ter a tecnicidade a princípio seria muito fácil e a gente não estaria nem aqui discutindo se eu fizesse um projeto como eu fiz o que suspende o que acaba com a cláusula de barreira com o que acaba com a validade senão a gente não estaria nem falando aqui hoje seria muito fácil fazer um projeto de uma linha o poder executivo está obrigado a convocar todos os concursados dos concursos tais, 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 tais fazer uma lista de 100 concursos pronto é lei é obrigado a cumprir só que isso não pode porque isso ultrapassa os limites de legislar a gente não tem competência de determinar que o governador faça isso ou aquilo a lei tem seus limites constitucionais o que a gente está trabalhando hoje esforçando para que nesse momento de interlocução com o corpo de bombeiros isso não possa suar como uma derrota e esmorecer a tropa por isso que foi o meu pedido ainda que o deputado Marcos Miller não estivesse presente no colégio de líderes foi o meu esforço como presidente da comissão de servidores para que esse veto não fosse encarado agora que a gente pelo menos tirasse de pauta e vou fazer da mesma forma hoje para que a gente deixe isso suspenso mas já de antemão dizendo que é algo que beira a inconstitucionalidade e o parecer é muito preciso nesse sentido eu lhe agradeço o nosso esforço aqui e aí eu vou ver a manifestação de 2002 parabenizo o coronel pela clareza que é isso que a gente espera o tempo todo olha de fato o concurso de 2002 é o mais traumático no meio desse processo isso é fato mas concorda comigo que a resposta hoje poderia ter sido não concorda que a resposta hoje poderia ter sido não e aqui eu dou um testemunho que eu estou passando em relação a polícia civil por exemplo eu sou vice-líder do governo trabalho na pauta da segurança mas a minha clareza e a minha transparência me obriga a ser crítico com o governo também e faço uma crítica aqui mais uma vez para todos que estão filmando gravando da maneira com que a gente tem tido diálogo com a polícia civil no tocante a concurso no concurso de 2005 por exemplo era o mais fácil de ser resolvido e a gente não vê esforço como vê da CEAP que a secretária vem nas reuniões e ela dá ideias ela sugere ela impõe determinadas questões ali relacionadas a própria casa civil e como eu estou vendo por parte do corpo de bombeiros hoje de dizer olha esse aqui é o mais difícil porque não tem nenhum elemento novo de lá para cá e talvez esses elementos novos sejam com base no que ele chamou de dossiê mas que foi um apanhado pode ser um dossiê mesmo pegar tudo o que aconteceu no concurso até hoje botar num papel botar num documento e a gente dar elementos do corpo de bombeiros eu considero que talvez essa ideia tenha sido uma grande vitória nossa de traduzir 2002 para uma reunião específica sem audiência pública sem misturar com as demais sentar representação aí não adianta sentar todo mundo mas pegar ali uns dois ou três que saibam mais a questão sentar a mesa com isso aí trazer isso aqui dar ciência ao corpo de bombeiros como já foi dado o coronel já vem tendo estudado esse documento e a gente sentar a mesa e tentar pontuar e estabelecer algum caminho porque se a resposta hoje fosse não a gente ia ter que adotar eu não ia desistir da guerra nem eu nem o março porque o lema do março é esse ninguém fica para trás mas a gente ia ter que adotar uma outra estratégia fico feliz e agradeço ao corpo de bombeiros a disposição de enfrentar ainda a questão de 2002 numa mesa redonda num papo mais objetivo para mim é uma grande conquista e agradeço não só ao coronel Moraes mas ao coronel Leandro pelo esforço é sobre 2002 é importante já dar ciência ao corpo de bombeiros agora então pode entregar pode deixar esse com ele aqui agora pode deixar aqui agora tudo que for relacionado a 2002 que vocês tenham em mãos é importante deixar com o corpo de bombeiros agora para a gente partir para a reunião já com os documentos a hora a outra questão isso aqui é uma experiência minha relacionada a outros concursos olha só gente em relação a 2002 a gente já viveu isso tanto eu quanto o Março em relação a outros concursos num determinado não estou dizendo que esteja acontecendo isso agora mas num determinado momento surge uma celeuma dizendo ah o fulano de tal não representa a comissão ah esse cara não sabe o que está falando então eu estou pedindo aqui talvez seja a nossa grande oportunidade de falar sobre 2002 estabeleçam entre vocês quem vai falar por 2002 Marcos está dentro se tiver mais alguém que queira estar dentro também se habilite agora então se habilite agora porque depois a gente vai marcar e vai ter que gritar não foi chamado etc discutam entre vocês três representantes três representantes de 2002 para estar na reunião concorda com o Marcos? não estou fora aí depois também vai lá direto tratar na DGP vamos tratar na mesa redonda para esgotar aqui os meios pode vai lá bom dia a todos bom dia aos militares bom dia aos deputados bom dia a todos presentes seguinte há mais de um ano atrás eu estive nessa sala e ouvi o comandante geral assumir que realmente aconteceu algo errado naquele concurso e que estava disposto a resolver nós esperamos um ano para que isso acontecesse nós viemos aqui na última audiência infelizmente ficamos aqui sozinhos aguardando a presença já foi superado beleza superado só que aí hoje a gente ouve o seguinte não isso aqui é um concurso específico é difícil de resolver realmente a vida é difícil a vida é difícil mas se a gente tem boa vontade e competência para gerir e resolver temos que resolver não adianta eu ver um erro e simplesmente falar assim isso aqui é muito difícil eu não vou resolver porque é muito difícil não eu vou deixar isso aqui para outro momento porque isso aqui é muito difícil não mas assim não sim sim eu não ouvi isso não ouvi que não vai resolver sim 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 eu só estou querendo chegar ao ponto do seguinte eu também sou aprovado do CEAP eu estava aqui diretamente com a secretária e ela me deu uma posição eu queria entender só o seguinte eu queria perguntar isso diretamente ao comandante geral por que que não se resolve é só isso que eu queria perguntar para ele porque se ele tem vontade de resolver por que que ele não está aqui para dizer para a gente que tem vontade de resolver entende ele pode eu não estou desmerecendo a presença de ninguém pelo contrário aí eu não vou eu poucas vezes faço isso mas assim a gente está com o coronel comandante da IGP coronel full do alto comando do corpo de bombeiros eu ouvi do coronel Moraes e ouvi do coronel Leandro a gente já ouviu isso do coronel Leandro secretário de estado e está ouvindo do coronel Moraes que é a maior autoridade no assunto dentro do corpo de bombeiros militar então eu vou eu vou me discordar de você nesse sentido porque o que eu estou vendo aqui é uma boa vontade do corpo de bombeiros em botar o assunto em pauta então assim está muito claro deixa eu só dar uma quando eu disse que é difícil de resolver é porque é verdade é um caso que é mais problemático e ao longo dos 20 anos toda documentação apresentada não há elementos favoráveis aos senhores por isso que eu disse que é difícil de resolver não há não há não há por isso que eu estou falando que é difícil de resolver esse assunto deixa eu explicar uma coisa se isso fosse fácil de se resolver primeiro que não era um problema e não estaria há 10 anos se arrastando concorda? 20 anos 20 anos se arrastando concorda? assim como foi o teu caso que está presente também nas discussões de CEAP o que cabe a mim eu falei isso aqui mais uma vez e me permito aproveitar essa audiência pública para fazer um desabafo porque eu boto na rede social um feliz natal recebo 500 comentários do que está faltando para a reunião para o edital de habilitação da CEAP não depende de mim e eu não numa boa eu sou muito franco e muito direto com as coisas não adianta ficar me perturbando o saco ali que eu não vou responder ali porque ali não é o foro de resposta eu não vou restringir ninguém você pode ver que na minha rede social não tem censura se quiser entrar lá agora e me xingar vai ficar o xingamento eu não tiro não censuro e não modero mas não é o foro o que eu estou tentando fazer com esforço em 3 anos e meio de mandato é tentar dar voz àqueles que há 20 não tiveram voz aqui dentro esse é o primeiro ponto o segundo ponto existem burocracias um exemplo claro você estava presente a secretária fisicamente esteve aqui falou olha tem uma sugestão vamos fazer agora só a habilitação para o TAF grande vitória só que isso esbarra no mesmo dia a gente mandou o documento com a ata como a gente faz sempre com a ata para a Casa Civil para a CEAP só que para fazer esse edital precisa ter o ok da Procuradoria precisa ter o SEI que passe para Secretaria de Governo da Secretaria tem quase um mês 20 dias que aconteceu isso e até hoje a gente não conseguiu publicar o edital mais uma vez a gente vai perturbar só que assim não é uma decisão minha e desse caso nem da Secretaria é todo um esforço para a gente superar a burocracia quando o Coronel fala que é o mais complicado está sendo reto mesmo franco de fato é o mais complicado que ao longo desse tempo todo tiveram coisas positivas primeiro que assim o que aconteceu com vocês é um absurdo qualquer cego ver é fácil de entender o simples fato de ter sumido é um absurdo o Coronel Moraes talvez fosse ainda tenente segundo tenente ele era meu instrutor ombriava lá com o Ronald não era nem o Ronald era o Ronald era um menino ainda soldado então assim que é um absurdo que é um absurdo na pessoa física se a gente terminar a reunião aqui e for na pessoa física eu tenho convicção pelo que eu conheço da pessoa física do Coronel Moraes que ele vai se manifestar como o próprio Coronel Leandro já se falou isso é um absurdo o que aconteceu é fato o bombeiro acha isso eu acho isso ele pessoa física acha isso o Ronald acha isso todo mundo acha agora o que é o mais difícil de resolver é que ao longo desse tempo tem pareceres como um parecer maldito como esse aí que fala bobagem tem vários obstáculos no caminho que vão tornando o problema mais burocrático o que a gente precisa fazer é pegar um novelo que está cheio de nó e tentar ir desatando esses nós eu entendo perfeitamente o drama angústia a burocracia que a gente esperou mais de vinte anos só que eu sou um otimista sempre e enxergo nessa possibilidade que está sendo colocada aqui da gente fazer pela primeira vez não uma audiência pública mais mas sentar numa mesa informalmente aqui do lado uma mesa fechada com três quatro cinco representantes do concurso com o corpo de bombeiros com a comissão assembleia gabinete da deputada Marta com o Márcio Garcia poder executivo com quem mais seja necessário para a gente estudar caso a caso olha o que está pegando de verdade é isso aqui pegar esse documento que vocês apresentaram agora olha isso esquece isso é bom isso é ruim pô está pegando exatamente isso aqui se a gente conseguir algo da FUNCEFET lá de duzentos anos atrás a gente resolve o problema vamos todo mundo junto tentar buscar isso é tentar desatar esse nó por isso que eu concordo com as palavras dele 2002 todos nós sabemos é o caso mais complexo não pela falta do direito é o mais absurdo talvez tão absurdo quanto o CFO mas é o mais complexo CFO é mais recente é só o parecer que está pegando é chato também é difícil é complicado mas não é tão complicado quanto o de vocês que é cheio de trama há 20 anos então eu saio daqui satisfeito primeiro de nossa parte está superado embora naquele dia a gente tenha ficado antes de entender o que aconteceu muito chateado e aí as tuas palavras foram muito precisas naquele dia e hoje também com a gente trazer todo mundo estar conosco aqui mobilizar todo mundo num momento difícil e aí o Corpo de Bombeiros não aparecer então foi um frustrante para nós a gente se sentiu muito chateado naquele dia mas digo hoje absolutamente superado numa boa estar aqui agradeço a presença do coronel de toda a representação do Corpo de Bombeiros e eu acho que a gente sai daqui com algumas perspectivas de solução vai lá estamos juntos vamos embora coronel Moraes tem o nosso respeito vamos embora vai dar certo Rodrigo é isso aí sempre quando eu começo a falar eu sempre reconheço exatamente essa questão que depois de 20 anos você lutou para que nós não precisa jogar vamos embora a gente é amigo já no pessoal só quero dizer o seguinte eu não quero desmelhecer o coronel pelo contrário ele foi então o que acontece é o seguinte a gente gostaria muito de estar de frente para poder entender porque que não resolve vamos embora então assim acho que a missão está com vocês agora estabeleçam aqui 3, 4 representantes estabeleçam entre vocês Marquinho já está dentro estabelece aqui quem vai e vamos embora Rodrigo Marcio, Marcio Garcia queria só deixar o registro também porque a gente falou levanta aí para falar nós falamos dos secretários mas deixar o registro também da boa vontade do governador Cláudio Castro tendo em vista que a gente está tentando resolver problemas de duas décadas então também se não fosse a disposição do chefe do executivo de possibilitar os seus secretários de darem continuidade a possibilidade de aproveitamento esse concurso não somente do bombeiro mas de todas as fontes de segurança então gostaria e até de certa forma estou representando aqui como assessor especial registrar também a boa vontade do governador do poder executivo em parceria com a LERJ resolver todos o governador foi claro para mim várias vezes sabe da pauta do concurso até brincou uma vez você transformou minha vida numa loucura no inferno e é verdade mas assim justiça seja feita o governador já disse claramente falou assim todos os concursos se vocês trouxerem a solução eu não vou criar problema nenhum e vou fazer ponto o governador falou isso várias vezes publicamente inclusive maravilha Rodrigo ele deixou claro desatando esses nós técnicos jurídicos eu não vou criar nenhum obstáculo eu não vou criar óbice nenhum Rodrigo eu vou me dar o luxo de dizer hoje que eu também preciso me retirar preciso ter meus compromissos com o meu filho mas eu queria em nome do concurso de 2015 demonstrar ao comando do corpo de bombeiro que nós não estamos contra o coronel Moraes já escutou isso pessoalmente sem câmera sem nada e faço aqui a palavra da galera de 2015 não estamos contra mas quem te lava uma roupa coloca opinião mas com respeito e segurança eu falo por mim pelo corpo de bombeiros sem farda não há nenhum ressentimento nas falas aqui todo mundo compreende a angústia a chateação um ponto 2012 vocês traçaram 2012 você acabou de falar também o que vai ser feito 2012 2014 combatente técnico só que em 2014 2015 você deixou bem claro assim como o coronel Moraes que trata-se só de vaga para todos os outros tiveram uma perspectiva já de reunião uma predisposição de um agendamento de reunião clama aos senhores se precisa de vaga quantas são para quando e aí março peço tua ajuda fazer essa ponte com o governador eles precisam de tantas vagas deixa eu esclarecer isso deixa eu esclarecer isso quando eu falo que não precisa de reunião é porque nem eu cobrando reunião 2002 a gente vai sentar aqui o coronel Moraes com a equipe dele vai analisar esse novo documento e outros tantos e a gente vai fazer uma apanhada numa reunião aqui fechada de todo o retrospecto de 2002 olha isso aqui vai resolver isso aqui não vai isso aqui é impossível o que está pegando é isso é aquilo tem que fazer um ofício para fulano tem que marcar uma reunião tem que fazer sei lá o que tem diálogo nesse caso a gente vai ouvir do corpo de bombeiros a mesma coisa o concurso de vocês é o mais fácil só que tem que resolver a vaga que não é uma canetada do coronel Leandro que resolve depende de um aparato do poder executivo o que a gente vai fazer através disso e eu faço aqui o apelo que você sente conosco aqui senta lá com a Patrícia e escreve com ela que escreve com a gente eu quero que a gente faça esse documento a quatro mãos quero que você participe do texto desse documento para falar pô o texto está errado participa da construção do texto está convidado já meu gabinete já tem porta aberta lá a gente faz o texto junto manda para o bombeiro pedindo dez dias para a resposta esse ano ainda e eu vou perturbar o coronel Leandro informalmente mandar a mensagem a Marta Rocha também a gente vai receber combinado com ele a gente está jogando combinado com os russos como dizia o Garrincha eles vão responder com isso a gente vai andar na CEPLAG que é o principal a principal secretaria para as liberações com a ajuda do Marcio com a ajuda do Marcio aí a responsabilidade quando vier esse documento do bombeiro a bola está com o Marcio maravilha a gente perturba a vida do Marcio agora vai lá na CEPLAG enche o saco libera vê o que precisa quando isso fizer a gente vai botar na recomendação o texto que aí é um documento oficial não é boa vontade de mim é um documento oficial da Assembleia a recomendação para que se não chame ninguém não faça nada sem resolver isso porque é o que está na agulha de acontecer será que nesse texto é interessante a gente expor um número de vagas que seja necessário aí você estabelece com a Patrícia o texto o texto que você desenhar com ela eu e Marta vamos assinar eu só comentei ali que a gente precisa mencionar as 28 porque é algo que só não foi chamado mas se a gente vai liberar 28 50 200 se eu tiver errado você por favor me corrija acho que eu já estou até me estendendo muito mas o número de vagas seja para porque assim a gente tem um concurso aberto um concurso na validade para que seja chamado os aprovados desse concurso necessariamente é necessário a necessidade da instituição corpo de bombeiro tendo essa necessidade é preciso que tenha número olha eu tenho tantos na ativa eu tenho um déficit de tantos se me derem mil vagas mas isso esse número não importa para a gente que tem déficit operacional por exemplo Rodrigo se eles autorizam nesse documento e aí eu já me antecipo porque eu acho que no direito é assim na vida jurídica se se atentam o que vem de lá se eles se atentam somente a 28 a gente fica com outro embrólio mas a gente vai botar isso no documento as 28 e as demais vagas e vamos lutar e não necessariamente as que estiverem ali serão as que a gente vai conseguir de pronto viabilizar mas é aí que está para a gente dar um fim porque o que demonstra é que infelizmente o Rio e tomara que não outros concursos vão estar aqui daqui a uns anos a gente tem 800 vagas agora há um tempo atrás é temporário é capaz de ter nada contra que todos me permitem vocês tem pai mãe filho cada um aí tem paga suas contas mas agora vai sair 800 vagas daqui a pouco ano que vem a gente vai ter o concurso de 2022 também 23 aí mais uma vez dizendo até aqui trazendo as palavras do coronel Leandro quanto quanto mais problemas e se possível todos ele resolver de concursos anteriores ele vai estar mais tranquilo para encarar novos concursos esse é o desejo da corporação mas isso assusta a gente porque a gente vê dois e dois eu sei mas a gente tem que encarar as coisas como são vai embora que teu filho está te esperando tchau vai lá eu não sei se ele tem essa eu tenho aqui é daquele documento que vocês obviamente aquela bíblia que vocês deram para a gente a gente consultou aquela lá obviamente que eu preciso da confirmação mas assim como não tinha nada eu tinha que tirar de algum lugar eu falei vou acreditar que isso aqui é verdade fonte confiável 4.496 da listagem da listagem que é a única que a gente que tem que vocês devem apresentar na reunião ó quem quer falar vai lá para encerrar para encerrar com relação ao CFO para encerrar com relação ao CFO é mais entender quando é que seria essa reunião porque ficou entre uma reunião e outra mas entre a primeira e a segunda entre a segunda e a terceira quando é que deve ser o coronel o coronel o Moraes vai fechar com a Patrícia aqui mas é logo é agora fica tranquilo e se eu não me engano acho que o coronel o Moraes iria dar uma solução a de vocês eu só peço eu só eu só peço não adianta o coronel o Moraes até falou na segunda-feira já está disposto a fazer na segunda mas eu preciso só de um time para formalmente cobrar a presença da PGE aqui porque no caso de vocês não adianta conversar sem a PGE na mesa senão a gente vai ficar chovendo no molhado o Ministério Público vai estar presente também? não vejo necessidade do Ministério Público nessa primeira porque a gente já tem e aí eu peço que vocês tragam até se possível antes a gente vai levar a decisão oficial a decisão e tal para a gente ter como elemento nesse negócio pode deixar e tem que cortar esse bigode aí para virar oficial do bombeiro eu vou fazer uma visita para eles lá primeiro dia eles vão receber a minha visita imagina o carinho da formação de vocês lá não tem ressentimento não mas a fotografia está guardada conhecer igual o Natal vamos embora coronel Moraes quero falar aí para encerrar para encerrar mesmo 13.438 eu vou eu vou sair correndo aqui porque já começou a chave o dono da chave não apareceu até agora vou sortear o carro vou sortear seguinte eu vou eu vou pedir licença ao senhor também porque eu vou sair para a reunião que a gente vai tratar exatamente de vetos e outras coisas agora que já está acontecendo a liderança parabenizar o Robinho meu amigo que está aqui pela presença a gente continua na luta Robinho ali é polícia militar 2014 agradecer aqui em nome da comissão de servidores públicos ao coronel Moraes pela disponibilidade parabenizar o coronel Chauvet grande escolha do corpo de bombeiros seja muito bem-vindo a LERJ parabenizar também os demais coronéis aos oficiais que estão aqui conosco agradecer a presença de todos parabenizar pela forma firme objetiva reta que sempre tratou conosco muito obrigado transmito aqui os nossos cordiais cumprimentos ao nosso secretário coronel Leandro agradecer a presença de todos Marcio Garcia secretário Rogério Amorim minha equipe todo mundo muito obrigado fiquem com Deus até a próxima se Deus quiser e preparados Tchau